Goiânia e Paranaense, cadê os aplausos dos meus convidados? Tronto da Saudade! Meu pacote é um pé de vento e a viola é um trombão Ela dá o sentimento aumentando a inspiração O poderio da viola estranece o coração Safadeia, rapaziada e levanta o eirabixão Por muito tempo esta viola fez o povo arrepiar A multidão aplaudir e a plateia deverá Nas mãos do beijo, pagode e só falta a vela falar Esta viola pagodeia eu gosto de bondear No dia 15 de outubro chorou o meu Brasil inteiro A vida de um grande mestre e um exemplo de violeiro O maior de todos os tempos, o campeão pagodeiro A eterna majestade, o saudoso Tião Carreiro Tião Carreiro e Barbinho fez o povo arrepiar A multidão aplaudir e a plateia deverá Goiânia e Paranaense também tem o seu lugar E a tradição da viola morrer Não vamos deixar Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de Senhor Eu não me santo, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até me dá valor Sua infância, dois sonhos de maturidade Na realidade hoje é grande, doutor Não tive estudos e a escola foi travado Desbrapando o meu sertão no interior Foi importante eu ter feito essa viagem Pois conheci essa prontosa capital Estou surpreso vendo tanta parelhagem Para o Senhor tudo isso é normal Sou um paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Lá onde eu moro O Senhor se sentiria Como eu me sinto aqui nesse hospital Lá eu domino aquele incêndio alastrado E sempre o raio deixa fogo no espegrão Se der um golpe em um jato ou bairado Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em mata-furos e porteiras Sei a madeira que se usa pro morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de gaipira É um carinho que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também Muito mais aplauso É a moda sertaneja pra você cantar Pra você participar com a gente De casa você canta junto com o Goiânia Paranaense Ora triste foi aquela Que Jesus Cristo falou Mãe está chegando a hora A senhora vi que eu vou Com certeza mãe e filho Nesse momento chorou Ora triste e dolorida Porque a dor da despedida Só conhece quem passou Maria disse meu filho Faz tudo que o pai mandou Pra salvar a humanidade Ele lhe determinou Com as lágrimas caindo O seu rosto ele beijou Pra cumprir a profecia Naquele instante o Messias Todo pecado abraçou As marchas sobre o jardão Jesus Cristo caminhou Para encontrar João Aquele que testemunhou O encontro foi tão lindo E o povo se emocionou Também foi nessa visita Que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou Na mesa da Santa Ceia Jesus Cristo o levou Ensine meus mandamentos De onde está meu pai o povo Se o mundo lhes odiar Também já me odiou Faça o bem sem ver a quem A sua recompensa tem É o que Jesus profetizou Aqui Sereia e o Nego d'água Joguei a tarrafa na água De João só o que eu peguei Foi grande a minha surpresa Quase não acreditei Meu coração disparou Quando a tarrafa puxei Para ser somente minha Uma sereia rainha Do fundo da água direita Sete dias de romance Com a sereia eu passei Seus carinhos e seus atratos Eu confesso que gostei Enche o doce com a mão dela Ainda eu não achei Meu mundo ficou vazio Sereia pulou no rio Pra onde foi eu não sei Eu fiquei ali barato Sem saber o que falar Quis até pular Uma água Pra ser E a procurar O rio era muito torto Eu não sabia nadar Tomei pinga na garrafa Preparei minha garrafa Pra de novo agressar Joguei de novo a tarrafa Numa grande agonia Só pra ter se aceria Novamente eu pegaria Quando puxei a tarrafa Que suço as pernas treguia Aumentou a minha mágoa De quem foi o medo da água Até vem cruz Sabê Maria Vem 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 Eu sou um caipira do mato Sou um gado ou plonado e não nego a raiva Tenho a pele queimada, a essência entranhada Na flor do nariz Chabel de palha e botina, luta matutina Que me faz feliz Não sou homem de bravada, meu cancho é de taiva Eu mesmo é quem fiz O galo canto e eu levanto sempre E encanto com acerração Também contemplo as rolinhas Que bolsa e caminham lá no mangueirão Os canarinhos cantando, sanhaço Picando a polpa do mamão Jogo milho pras galinhas Só suga as gotinhas de urvalho Sinto uma satisfação quando a criação termina de tratar Volto pro rancho e a mulher me serve um café com bolo de fubá Faço um cigarro de palha e vou a batalha outro dia enfrentar Passo e levo da mina pura e cristalina A nota do mar Pena no alto da cedra No dentro da terra Semeio a semente Rego com muito suor Com pé e amor Eu espero o paciente Tiro o centelho do pão Nasci vindo o botão Pra dar frutos pra gente A tarde eu volto a palhoça Quando o sol na roça Se vai ao voente Me banho no riveirão Depois tomo um brindão Na hora do jantar Sendo no banco lá fora E ali fico horas a admirar O céu com suas centelhas E vendo as estrelas mudar de lugar Vejo da lua seu mundo E como os vagalumes Estão escuro a brilhar Este meu reino encantado É abençoado por nosso Senhor Graças a mãe natureza Fardura na mesa Tenho o lavrador Eu sou o catuplo culto Mas tenho saúde A paz e o amor Se existe a felicidade Nasceu na verdade No interior Se existe a felicidade Nasceu na verdade No interior What the fuck mais, hein?